Música Olá, enchentes, deslizamentos, vendavais, estiagem. Para enfrentar desastres naturais, a prevenção é o melhor remédio. No NBR Entrevista de hoje, vamos conversar com Elcio Barbosa, diretor do SENAD, Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério da Integração Nacional. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço pelo convite. Bom, para a gente começar, vamos explicar como é a atuação da Defesa Civil, como é que vocês atuam pelo país. Bom, a Defesa Civil está organizada por um sistema, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Esse sistema está organizado no âmbito federal, estadual e municipal. Então, as Defesas Civis estão todas interligadas de modo a dar subsídios a todos os estados e municípios nas ações de prevenção, respostas e também a preparação de desastres. Então, não é só na hora da emergência que vocês atuam? Não, nós atuamos na área de prevenção, que é essa área de suma importância, que é o momento pelo qual a comunidade, o governo, ele se prepara para uma eventual ocorrência de um desastre. Agora, vamos falar de desastres, enchentes e inundações. Como agir diante dessa situação? Esse é um tema recorrente do ponto de vista que ele traz grande surpresa às comunidades no momento em que ele ocorre, porque ele acomete essa população de um forte volume de água e isso leva todos os seus pertences, destroem casas e causam vários danos à população. Então, nós tratamos da prevenção nesse tema relacionada a como a pessoa, o que ela deve fazer para prevenir isso, ou seja, não deve jogar lixo às margens de rios, não deve tampar as bocas de lobo e todo mundo que mora, as pessoas que moram à beira, à margem dos rios, elas devem cuidar desse local onde elas residem. Está chovendo bastante, o rio está enchendo, enfim, o que a população deve fazer? Deixar suas casas? Elas devem deixar as casas imediatamente, devem procurar a defesa civil para que a defesa civil as encaminhe aos seus abrigos. Então, o trabalho da defesa civil é ter os abrigos todos mapeados, as rotas de fuga, para que a população, no momento de emergência, elas possam buscar esse caminho e estar de forma segura nesses locais, nos abrigos. Quais são os riscos à saúde, por exemplo, doenças ocasionadas por conta de enchentes e inundações? As águas, quando elas sobem, as enchentes, elas trazem consigo lixos, materiais, dejetos de toda a ordem. Então, isso tem a proliferação de várias doenças contagiosas, entre elas a leptospirose, então a população deve ficar longe, distante, até que a água volte ao curso normal. E isso demora em média quanto tempo? Existe um cálculo, existe uma previsão ou varia de região para região? Isso é um tema bastante variável, que nós temos as inundações graduais, aquelas que vão ocorrendo com o passar do tempo, e tem as inundações que são bruscas, ou seja, são as enxurradas, elas ocorrem imediatamente e, ao passo que elas acontecem, elas retornam na mesma velocidade. As graduais, não. Elas acontecem vagarosamente subindo e, da mesma forma, retornando ao seu curso. Então, o que é importante que a população saiba é que elas só possam, só retornem às suas casas, assim que tiverem elas a condição restabelecida de segurança, de habitabilidade. Agora, como é que fica com aquela população que vive em uma área de risco? Isso é muito comum na região norte, onde nós temos pessoas que moram às margens de rios. Então, o que resta a essas pessoas é observarem a subida e descida dos rios e, à medida que ele comece a subir, que elas já retirem os seus pertences e saiam desse local antes que o rio alcance as suas casas. É possível prever que uma enchente vai acontecer? Como é que vocês fazem esse acompanhamento? Hoje, nós temos o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Lá, nós funcionamos no regime de 24 horas, onde nós temos meteorologistas, geólogos, hidrólogos, e todos eles estão voltados à parte preventiva, ou seja, à predição de meteorológica, hidrológica, no sentido de tentar prevenir o quanto antes a execução, ou seja, a ocorrência de desastres. Então, esse trabalho é contínuo, feito monitoramento para que a gente não tenha a população pega de surpresa por um desastre. Bom, o sistema de vocês acusou aí uma possibilidade de chuva forte, enfim, de cheia de rio. Qual é o procedimento? O que vocês fazem? O procedimento é comunicar à Defesa Civil Estadual para que ela tenha conhecimento desse evento que está para acontecer e ela vá até as comunidades que moram em áreas de risco. Então, imediatamente, essa comunidade é comunicada e ela deve sair, ser retirada das suas casas para os abrigos mais próximos. Então, a Defesa Civil faz todo esse trabalho e nós acompanhamos, monitorando essas equipes para que, caso elas precisem de ajuda, eventuais demandas pelo governo, nós mandamos isso para elas. Vocês trabalham em parceria com outros órgãos, enfim, órgãos municipais, estaduais? Isso. Na predição de tempo, nós trabalhamos com outros órgãos do Ministério da Ciência e Tecnologia, o qual nos complementa com os alertas. Então, são enviados alertas por meio do CEMADEM e por outros órgãos do INPE, do CPTEC, os quais complementam toda essa parte preditiva que dá suporte ao alerta para prevenir os desastres. Bom, diferente de outros países, aqui no Brasil a gente não tem terremoto, não tem furacão, não tem tsunami. Então, isso cria uma ideia falsa de que aqui não ocorrem desastres. Mas isso é uma ideia falsa, isso não é verdade. É, isso é uma ideia que a população tem, muitas vezes ela não tem conhecimento do risco ao qual ela está submetida. Mas nós temos trabalhado nos cursos e capacitações para colocá-las a par de onde elas vivem, qual o risco a que ela está submetida e quais as ações elas devem desenvolver para minimizar ou evitar para que elas sejam acometidas de qualquer tipo de desastre. Então, então, é só um trabalho contínuo para a gente prever, saber que aquela população está preparada para responder a um eventual desastre. Falta para o Brasil, para o brasileiro, essa cultura de prevenção, essa cultura de risco? Essa cultura ainda é um pouco baixa, essa percepção ao risco, ela é baixa. Então, o nosso trabalho é elevar essa percepção por meio dos cursos, das capacitações, para que as pessoas, elas elevem a sua percepção. Ou seja, eu moro numa área de risco, eu tenho risco de deslizamento, eu tenho risco de inundação, ou seja, eu preciso estar preparado para o momento de uma emergência, sair desse local com segurança e ir ao local designado pelas defesas civis. Então, esse é o trabalho das defesas civis. Quando a gente fala em área de risco, só para exemplificar, é quem mora em costas de morro, quem mora próximo a rio? Elas têm de toda a ordem. Então, geralmente são em costas, são áreas próximas ao que podemos dizer de barrancos, a rios, que eles sempre podem estar sujeitos a ocorrência de desastres. Então, essas pessoas, elas devem ter cuidados redobrados e devem saber suas rotas de fugas, observar a meteorologia, as condições de tempo e como proceder, principalmente, em caso de a ocorrência anterior ao desastre. Isso tudo é passado para essas comunidades, não é isso? Isso tudo é passado para essas comunidades. Então, por isso que o sistema, ele está organizado do ponto de vista federal, estadual e municipal, para que nós alcancemos toda a população, né, do ponto, até o município. Hoje, olhando o Brasil como um todo, existe algum estado que mais preocupa, enfim, onde chove mais, onde tem mais área de risco? Como é que é esse trabalho de vocês? Nós trabalhamos continuamente, porque a meteorologia é algo que a gente não consegue ter uma previsão, né? Nós temos o exemplo do Japão, no caso do tsunami, que é um país que tem excelência na prevenção de desastre e eles não puderam prever a tempo a ocorrência desse desastre. Então, o que nós fazemos é mapear as áreas de riscos, é conversar com as pessoas que moram nessas áreas para que elas estejam preparadas. E, do ponto de vista da organização do planejamento, nós trabalhamos com os outros órgãos de meteorologia, da parte hidrológica, geologia, para a gente retirar as pessoas que moram de risco, prever esses riscos a que elas estão submetidas, para evitar que isso seja potencializado, ou seja, a pessoa esteja naquela área onde ela está com alto risco de incidência de desastre. Como é que é a reação quando vocês conversam com essas pessoas que moram em áreas de risco? Eles têm resistência em deixar o local? Eles aceitam bem essas orientações? Como é que é isso? Isso é um caso que é difícil a gente pensar que uma pessoa que tem uma casa, ela vai ter que deixar a sua casa. É ali que ela foi estabelecida, que ela tem família, que os laços delas estão todos ali e, repentinamente, ela tem que deixar aquele local. Então, isso geralmente gera, tem um trauma para a pessoa que tem que sair dessas casas, porque ela está praticamente tirando as suas raízes daquele local para ir para um local que ela ainda não conhece. E muitas vezes ela não sabe como que ela vai viver naquela, em outra localidade pelo qual ela vai ser remanejada. Bom, a gente pode afirmar que o Brasil hoje está estruturado, com gente preparada e tecnologia para se antecipar a esses desastres? Nós estamos preparados e o governo tem feito um esforço enorme interministerial com todos os ministérios na medida de que cada um dentro da sua competência desenvolvam ações para a prevenção dos desastres. E caso a prevenção fale, nós temos também desenvolvidos ações para que a resposta chegue a tempo. A assistência humanitária para que nós consiga passar para essas pessoas no momento da resposta todo o conforto mínimo que ela possa ter no momento de desastre ou de emergência. Bom, vocês estão organizando para o mês de novembro uma Conferência Nacional da Defesa Civil. Como é que está sendo organizado? Como é que está sendo planejado? O que vocês esperam desse encontro? Esse encontro é um encontro de suma importância que ele vai reunir todas as defesas civis seja ela estadual, municipal e a comunidade principalmente a participação a forte participação da comunidade para que sejam conversados a respeito desses temas. Então, como está a prevenção no seu município? Como é que está o mapeamento das áreas de risco onde você mora? Como é que estão as rotas de fugas? O que você tem feito para prevenir desastres? As áreas onde você mora tem encostas que precisam de obras estruturantes? O que vocês têm feito? Então, a conferência é uma grande reunião com uma participação maciça principalmente da população e dos órgãos de governo com a finalidade de juntar essas pessoas e tratar sobre esse tema desastres naturais. E essa é uma área que tem que estar sempre se modernizando porque a intenção é se antecipar ao desastre e quando ele acontece agir de forma rápida. O objetivo é sempre a prevenção. Enquanto você tiver a prevenção sendo bem efetiva raramente você vai ter pessoas morrendo por conta de desastre. Então, o nosso objetivo não é acabar com o desastre. Isso está fora do nosso controle. Mas a prevenção, sim. Então, nós temos o ataque sempre na prevenção. Retirar as pessoas colocar as áreas seguras e dar o suporte adequado e necessário a elas. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço e a Secretaria Nacional de Defesa Civil está à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Outras informações então na página do Ministério da Integração Nacional. E se você quiser rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.